E as empresas com receita operacional bruta anual de até 2 milhões e 400 mil reais vão poder usar os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na implantação e criação de empreendimentos. A taxa de juros anual varia de 5 a 8,5% com bônus de adimplência de 25%, reduzindo esses juros de 3,75% para 3,37%. Neste grupo estão incluídos produtores rurais, além de empreendedores individuais, microempresa, empresas de pequeno e médio porte. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira pelo ministro Fernando Bezerra Coelho durante a 13ª reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste à Sudene, em Recife.